Ei, aqui é o Victor. Hoje eu ensino pra vocês como você pode ganhar bastante dinheiro no começo do membro, no old school runescape. Eu recomendo que você faça o seguinte, você tem que vir aqui pra Edview. Você pode usar o Omelette da Glória pra isso. O Edview é pertinho do mercado geral, ó. Você pode vir aqui. Rapidão você chega aqui. Antes de mais nada, você tem que vir aqui em Options, vir aqui em Controls, coloca Hide in pra Play Attack Options. Outra coisa, pra sete, você vai estar nível baixo, você pode colocar uma cemita rúnica, você pode colocar qualquer coisa que seja uma ferramenta rápida de ataque. A capa, uma que você pode perder sem problemas, um amuleto barato, o da Glória. O elmo você pode pôr, né não, porque ele é bem barato de perder. Um Blessing, se você quiser. Eu comendo que você coloque no escudo ou qualquer coisa. Eu coloquei um Holy Book, só pra ilustrar pra vocês. O set é muito importante, se você tiver pele de dragão, porque é barato. E tem uma defesa legal. Uma bota, eu recomendo que você coloque a bota descalada, porque ela dá um bônus de força, no começo, e é barata. A luva, se você não tiver Barro's Gloves, claro que você não vai ter, né, com seu nível baixo. Você pode colocar o Combat Braslet, que dá um bônus de DPS muito bom. O que você vai fazer? Quando você tiver aqui em Edview. Você vai vir aqui, você vai descer, você atrapa o door. Ah, galera, põe umas 10 Food aí. Pode ser Lobster, pode ser Swordfish, você que sabe. Tem que ter um Teleport pra você sair daqui rápido, se for preciso. Não acredito que vai ser. E eles são muito bons pro seu par também de nível. Eu pei do 40 a 60 aqui, ataque, força e defesa. Ranjit também, eu peguei aqui também tudo. Eu pei tudo aqui. Nível 60, eu lucrei mais de 3 milhões fazendo isso. Fácil, já cheguei nível 60, tudo torano no máximo. Com Dragônica, já peguei Whip também. Foi muito bom, foi muito bom pra mim. O que você tem que fazer aqui? Eles são depois aqui? Aqui, ó, Chaos Druid. Nível 13, ele tem bastante vida e a defesa pequena. Você vai matar eles fácil, fácil. Ó, ele tacou eu. Aí, já dropou uma aqui de mil moedas. No começo, você pode ficar bastante com isso. Eles também dropam um negócio que dá pra você acumular muitas ervas sem ser um inventário. Tipo um inventário extra. Eu tô sem agora, tipo uma paut, sabe? Você pode trocar até uns 200 mil por hora se você puxar bastante aqui. A gente vai upar muito, galera. Porque dá muito XP aqui matando eles no começo. Eu recomendo que você faça esse método até você alcançar nível 60 em tudo. Ataque, defesa e força, magia e ranjit. E depois, você pode ir pra outros métodos. Eu vou mostrar pra vocês no canal depois, métodos mais difíceis, né? Nível mais alto. Mas no começo, eu recomendo que você fique só aqui, galera. Esse aqui é o melhor lugar pra você upar no começo. Até nível menos de 40 você pode upar aqui sem problema. Você vai ganhar dinheiro. Olha, outro aventou ele. 1.700 moedas. E por aí vai, galera. Aqui é bem tranquilo de upar. Coloca um vídeo no YouTube aí pra você passar o tempo mais rápido. E é gg, galera. Via Netflix também. Você vai conseguindo. Você vai curtir muito. O Runescape é incrível. E você pode fazer o que você quiser depois disso. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixe seu like na descrição. Eu tenho uma playlist do canal só de outros Runescapes. Você vai curtir. Até mais.